que Deus te abençoe meu irmão aonde você estiver nesse mundo que a graça soberana possa te encontrar estamos direto aqui direto da Mega Rádio da TVN estamos direto via YouTube Face Facebook graças a Deus e o responsável por tudo isso é Marcelo Lima e Deus o abençoe a ele também e o nosso assunto para hoje é veja como será o juízo final ah muitos vão chegar lá com suas obras com suas obras muitos serão decepcionados eu espero que você que está me assistindo não seja decepcionado lá no juízo final ah que coisa e Daniel no seu capítulo 12 ele diz assim versículo 2 e muitos dos que estão no pau da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno ah que juízo há muitos que vão chegar lá com suas vidas cheias de iniquidades que Deus tem dado a oportunidade a ele aqui e eles não estão fazendo o caso não estão fazendo o caso da palavra não estão fazendo o aviso de Deus ah que coisa meu irmão e Daniel disse muitos dos que estão no pau da terra uns serão ressuscitados para a glória eterna receberá sua coroa a coroa de justiça mas muitos muitos vão chegar lá e vão ser decepcionados muitos vão ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno veja como será o juízo ah para muitos serão decepcionados para muitos será uma decepção ah que coisa meu pai e muitos até hoje hoje já já estão recebendo o seu juiz em suas vidas hoje e é isso que Paulo está falando em Romanos capítulo 1 eles não estão não dão mais eles não estão mais dando ouvido ao aviso de Deus e Paulo em Romanos capítulo 1 a partir do versículo 21 em diante portanto tendo conhecimento de Deus não glorificaram a Deus e em seus discursos se desvaneceram e os seus corações incessatos Deus se obscureceu dizendo ser sábios se tornaram loucos esse mundo hoje está louco está entrando no juízo de Deus meu irmão eu espero que você não esteja também nesta condição não dando mais ouvido a voz a voz soberana do nosso Deus ah e Paulo disse ele dizendo ser sábios se tornaram loucos porque mudaram a glória do Deus incorruptivos em semelhança de qualquer objeto e hoje eles estão trocando Deus por tudo se troca Deus por mulheres se troca Deus por dinheiro se troca Deus por tudo e sem falar dessa idolatria desenfreadas e Paulo disse e continuando aqui Romanos capítulo 1 e eles já estão recebendo em suas vidas o juízo final muitos já estão partindo hoje sabendo que lá eles vão prestar conta de suas iniquidades de seus pecados ocultos ah que coisa e Paulo diz assim e eles mudaram a glória do Deus incorruptivo em semelhança de aves de quadrupé e de répteis pelo que Deus também os entregou as suas paixões as suas concupiscências de seus corações os entregou a imundiça e é por isso que eles estão nessa condição para eles tanto faz eles estão e não estão preocupados com pecados estão cometendo a cada dia os seus delitos suas imoralidades mas por que? porque o juízo já está sobre eles a pressão foi solto 200 milhões de demônios depois da segunda guerra mundial para atormentarem e deneguem as famílias e muitos já estão partindo já estão se indo com esse peso do julgamento final sabendo que lá eles não vão ter a oportunidade porque Deus está dando hoje e eles não estão aceitando ah que coisa impressionante pois mudaram a verdade de Deus e mentiras e se enviam e honraram mais a criatura do que o Criador pelo que também Deus nos abandonou as suas paixões infâmias porque até suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza estão aí tudo inflamado mulheres com mulheres e homens com homens estão aí meu irmão e aí você está vendo esse pecado que a cada dia cresce porque Deus os entregou praticamente Deus já está julgando a eles porque eles não estão preocupados com o que diz a palavra não estão mais preocupados com os ensinamentos de Deus ah que coisa impressionante é triste isso e é por isso que em Mateus capítulo 7 a Bíblia diz nem todos que me dissem eu Senhor entrará no reino do céu mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu e muitos naquele dia lá a Rubi Daniel disse no seu capítulo 12 uns vão ser vão ser ressuscitados para vergonha e desprezo eterno e ele disse e naquele dia muitos vão chegar diante de mim e dizendo Senhor em teu nome em teu nome em teu nome em teu nome profetizamos fizemos muitas maravilhas mas eu lhe darei apartai-vos de mim eu nunca vos conheci vós que estão cheios de iniquidade vós que está cheio não consertasse no tempo que eu disse que era para consertar lá na terra tu tivesse a oportunidade mas rejeitasse Deus está dando a oportunidade para esse mundo se arrepender mas a cada dia eles entram neste mundo de pecado neste mundo de ilusão meu irmão aonde o homem hoje só se preocupa com três coisas dinheiro fama e mulher dinheiro fama e sexo ah que coisa terrível e eles estão entrando no mundo no mundo como esse e já estão partindo praticamente julgados e Jesus ensinou aqui em São Mateus capítulo 13 sobre o joio e o trigo joio e trigo e nesta hora o que é que você é você é joio ou você é trigo que atitudes você está praticando é de joio ou é de trigo ah seria bom que se fosse de trigo tivesse aí transmitindo amor para as pessoas tivesse transmitindo caráter tivesse transmitindo personalidades mas muitos hoje não estão preocupados com isso estão preocupados com seus desejos carnais não é assim ah em São Mateus capítulo 3 a partir do versículo 36 ele começa a ensinar a parábola do joio e do trigo e ele disse então despedindo a multidão ele contou para os discípulos a parábola do joio e do trigo e ele respondendo disse-lhe porque a boa semente a boa semente é o filho do homem o campo é o mundo a boa semente são os filhos do reino o trigo que está tentando lutando para ver para viver a vida de santidade para deixar bons exemplos passando passando nessa terra deixando os bons exemplos para filhos para mulher para vizinho para patrão para pastor para o mundo porque ele disse vós sois a luz do mundo como é que você pode estar andando não é iniquidade como essa você tem que ser julgado segundo suas obras porque ele está te dando a oportunidade e você está rejeitando ah que coisa mas ele diz o joio são os filhos do maligno o inimigo que o semeou foi o diabo a ceifa é o fim do mundo os cefeiros são os anjos ah que coisa preciosa assim como o joio o joio é colhido e queimado no fogo assim será na consumação deste mundo mandará o filho do homem os seus anjos e eles colherão no seu reino todos os que causam escândalo e os que praticam iniquidades e lançaram e lançaram na fornalha de fogo para ser consumido mas o justo não os justos vão brilhar no reino de seu pai quem tem ouvido para ouvir ouça ah que coisa impressionante e o profeta de Deus em sua mensagem a semente da desquebrança no seu parágrafo no seu parágrafo 35 75 aliás o profeta dá um conselho para nós ah profeta ensina para nós e ele está dizendo aqui seu parágrafo 75 note que eles estão agora sendo ajuntado para queimar você notou que Jesus disse colher primeiro o joio e atai nos molhos e então colocará colocar todos nos molhos em um monte e eu o queimarei ele mandou seu anjo seu sétimo anjo que está juntando os seus escolhidos através de sua mensagem mas o joio não também vai ser queimado vai ser queimado e vai ser juntado como? vamos ver como é que ele disse? ah ele disse eu ele disse que as pessoas veja note que as pessoas estão sendo juntados através do concílio mundial de igreja esse joio que não quer nada com a palavra os seus ensinamentos estão errados e aí há muitos que estão sendo juntados para ser queimados é o que jesus disse ele está dando a oportunidade para você ter a oportunidade de ter o evangelho correto de ter a restauração das doutrinas corretas porque os nossos apóstolos hoje se tornou nosso pai na fé então nós não temos mais hoje o batismo correto nós não temos mais o batismo em nome de jesus cristo nós não temos mais a crença no único deus jesus cristo a nossa santa ceia está errado meu irmão mas mesmo assim as pessoas não querem dar ouvido as mulheres estão enchendo os altares os seus ofícios sacerdotal estão passando por cima estão passando por cima da palavra e o que é que vai acontecer como o profeta disse no seu parágrafo 75 da mensagem a semente de desquipância o concílio mundial da igreja está sendo estabelecido e eles serão tudo juntado para dar imagem a marca da besta porque a marca da besta está na mão ou está na testa toda a crise que for para o concílio mundial da igreja vai fazer parte a imagem da besta porque os ensinamentos delas não vai estar de acordo com a palavra ah e aí eles vão direto ser queimado no lago de fogo e enxurra ah que coisa impressionante mas Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 15 para aqueles que estão fora da palavra para aqueles que não tem o batismo conforme Paulo batizou em Atos capítulo 19 veja Paulo rebatizou 12 discípulos de João rebatizou em que nome? em nome de Jesus Cristo o maior nome que o céu e a terra toma mas quando a trindade foi formada no ano 325 para cá foi mudada a forma do batismo também e está até hoje no mundo e isso hoje vai dar a imagem a marca da besta o concílio mundial de igreja vai juntar esse povo para ser queimado lá no juízo final ah que coisa impressionante e Paulo diz assim 1 Coríntios capítulo 15 ele diz assim e também notifica o irmão o evangelho que vos tenho anunciado no qual permanecei e pelo qual perseverai e por ele sois salvo se estiver de acordo como vos tenho anunciado se não a menos tu creste em vão se você não crê de acordo com a palavra que Deus está dando a oportunidade para você ter o evangelho correto para você ter as doutrinas corretas veja lá o batismo de Paulo em Atos capítulo 19 aonde o próprio Paulo em Atos capítulo 22 foi batizado em nome de Jesus Cristo como é que você pode recusar meu irmão o maior nome que o céu e a terra toma que é o nome de Deus revelado ao mundo aonde nossos pecados são perdoados é através do nome de Jesus Cristo aonde Jesus foi quem morreu por nós como é que você pode rejeitar então você vai ser juntado nesse molho nesse concílio mundial da igreja para ser queimado lá lá no juízo final você vai ser queimado porque você está rejeitando a palavra Paulo ainda disse assim em Gálatas capítulo 1 versículo 8 se nós o mesmo anjo vindo do céu anuncie outro evangelho seja nátima qual é o evangelho de Paulo? veja 1 Coríntios capítulo 14 ele disse assim não permitam que a mulher ensine e nem use autoridade ao homem se quiser aprender alguma coisa interroga em casa seus maridos porque é indecente que a mulher fale na igreja como é que ela pode ter cargo ofício sacerdotal você está passando por cima da palavra minha irmã e o que vai para restar para você é você entrar nesse concílio mundial de igreja para ser queimado lá ah que coisa impressionante meu irmão Gálatas capítulo 1 versículo 8 mesmo se nós o mesmo anjo viesse e anunciasse aquilo que ele não tinha pregado nem aceitasse porque o que ele estava falando era dado pelo Espírito Santo e Deus não pode falar uma coisa lá no passado e hoje aceitar certas coisas que os seminaristas tem colocado dentro das igrejas não cabe com isso jogue isso fora senão você vai sofrer grande juízo meu irmão você vai ser queimado no largo de fogo com diabo falso profeta e com o anticristo vocês vão ser lançados tudo lá com essa besta com esse poder que está surgindo no mundo mas Paulo ainda diz assim 1 Timóteo 2 Timóteo capítulo 4 2 Timóteo capítulo 4 ele diz assim conjuro-te por diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino e muitos outros já estão sendo julgados pela condição de vida que estão vivendo e por rejeitar a revelação do sétimo anjo porque a Bíblia diz na voz do sétimo anjo quando ele tocar sua trombeta todo o mistério de Deus será revelado mas a pessoa as pessoas 90% hoje das igrejas estão rejeitando assim como João Batista foi rejeitado eles também estão rejeitando a mensagem do sétimo anjo e já estão partindo condenados porque Jesus disse aquele que crê e for batizado será salvo mas aqueles que não crê crê de que forma que o batismo conforme em atos 2.38 atos 8.16 atos 10.47 e atos 19.5 qual é o batismo? em nome de Jesus Cristo não nos titulo pai, filho e Espírito Santo porque São Mateus 28.19 é a ordem e atos 2.38 é o cumprimento da ordem de São Mateus então quando você não é batizado em nome de Jesus Cristo nem seus pecados são perdoados e aí você está com a mente cheia da trindade e aí já tem meio mundo de doutrinas erradas 25 de dezembro mas continuando e Paulo diz assim que pegue a palavra tempo e fora de tempo porque virá tempo é que não farão mais não darão mais ouvido a sã doutrina e amutuarão doutores com suas próprias concupiscências com seus próprios ensinamentos com suas mentes carnais sem revelação e vão fazer igual a Caim e Deus vai rejeitar o seu culto da maneira que ele rejeitou o culto de Caim porque não tinha revelação hoje Deus está rejeitando a muitos porque os seus ensinamentos não está combinando com sua palavra que tristeza meu irmão será uma tristeza e o profeta ainda continuando em sua mensagem um julgamento no seu parágrafo 35 você precisa conhecer essas coisas isso aqui é uma mensagem profética é uma mensagem reveladora meu irmão para os dias finais que nós estamos vivendo um juízo um julgamento como será o julgamento final e ele diz assim ora toda a bíblia é inspirada e Deus vela pela sua palavra a cumprir e se ele vai julgar o mundo por qual igreja ele vai julgar o mundo será que ele vai julgar o mundo por qual ensinamento será que é o ensinamento da igreja católica será que é o ensinamento da Assembleia de Deus que diz assim só em você falar em língua estranha você já tem o Espírito Santo seu ensinamento é errado meu irmão isso está fora da palavra aonde as pessoas falam a língua e no outro dia estão mentindo estão roubando estão adulterando estão criando divisão qual é a evidência que a pessoa tem o Espírito Santo veja Atos 2.38 receba isso o batismo em nome de Jesus Cristo aí eu digo que você tem o Espírito Santo porque lá na casa de Cornelio em Atos capítulo 10 quando o Espírito Santo desceu que eles se alegaram no Espírito eles não negaram o batismo em nome de Jesus Cristo e porque que você fala a língua e nega essas coisas que está provando que você não recebeu nada você recebeu apenas um dos dons que Paulo menciona em Romanos em 1 Coríntios capítulo 12 o dom veja lá ele coloca o dom de língua como sexto dom não é o primeiro não cadê o dom da revelação? revelação de que? da palavra para você não andar nos ensinamentos errados aí veja como é que está a condição e o profeta diz na mensagem um julgamento parágrafo 35 ele vai julgar o mundo por qual igreja? será que é a igreja batista? com mulheres com cabelo cortado face pintada com vestes sensuais aonde os homens estão olhando e a desejando elas já estão condenadas porque Jesus disse o homem que olha para uma mulher com desejo impuro em seu coração já adulterou com ela e elas são culpadas por andar dessa maneira? com vestes sensuais o diabo está juntando esse povo para ser queimado lá no juízo final porque muitos são joio não são trigos porque rejeita a palavra e aí Deus está dando a oportunidade ah que coisa impressionante meu irmão que coisa impressionante e Deus virá e ele virá julgar ele irá julgar o mundo por Jesus Cristo que é a palavra então se você não viver de acordo com a palavra você praticamente já está julgado porque o mundo vai receber um juízo final e é isso que apocalipse capítulo 21 aliás capítulo 20 o apóstolo João vê essas coisas na revelação dos dias finais e veja como é que ele deu e viu um grande um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele da presença dele e sobre ele de cuja presença fugia a terra e o céu e não tinha seu lugar para eles e viu os mortos grandes pequenos e estava diante do trono e abriram-se os livros ah muitos já estão sendo julgados porque não estão recebendo a oportunidade que Deus está dando não é assim? e muitos vão ser ressuscitados uns para vergonha eterna e outros para desprezo eterno mas o justo não os justos vão ser ressuscitados o trigo vai ser ressuscitado para o gozo eterno meu irmão ah que coisa preciosa e aí de ouvir os mortos grandes pequenos que estavam diante do trono e se abriram os livros ah o livro da vida se o seu nome não estiver lá você não tem parte com ele mas você hoje pode mudar esse quadro hoje você pode lutar é como ele disse forçai para entrar no reino força vai ser batizado pelo menos em nome de Jesus Cristo para que o o Espírito possa descer em tua vida porque Pedro disse a promessa para vós vossos filhos todos aqueles que estão longe e todos aqueles que o seu nosso Deus te chamar faça vem tem coragem se tu é trigo agora se tu é juros não tu vai ficar aí para ser amontoado no concílio mundial de igreja porque toda igreja vai ter que se ir para o concílio mundial porque senão suas portinhas vão ser fechado e vão ser perseguido e quem não tiver o sinal da besta nem compra nem compra nem vende nem vai ter seu comércio não vai trabalhar em canto nenhum e vai ser perseguido porque vai ser um renegado para essa sociedade mas ele disse ouviu os livros se abrir e foram dados os mortos o livro da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito e Deus está vendo a vida de cada um ele não está escrevendo não mas ele está vendo cada atitude que nós estamos praticando está sendo gravado em sua mente eterna está sendo gravada ele não está escrevendo vida de ninguém não quando nós chegamos lá nós já sabemos a nossa condição a nossa condição só ele olhar para cada um de nós se você não for digno ah só de um sopo nós desapareceremos ah que coisa meu pai tem misericórdia de cada um de nós e ele disse que conhece cada obra eu sei tuas obras eu sei tuas obras e na era de hoje que nem és quente que nem és frio Oxalá mas porque és morno eu vou vomitar você da minha palavra e você não vai ter oportunidade de vida eterna porque você está rejeitando a oportunidade ah que coisa impressionante ai meu tempo já está se esgotando ah Senhor e deu o mal e deu o mar os mortos que nele habitam e a morte e o inferno deu os mortos que neles havia e foram julgado cada um segundo as suas obras e a morte e o inferno foram lançados no largo de fogo que esta é a segunda morte e aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado também no largo de fogo aonde Deus vai fazer uma grande purificação tanto na terra como esse que não estão escrito no livro da vida do cordeiro serão destruídos vão ser destruídos meu irmão mas receba a oportunidade que Deus está nos dando meu irmão você não pode jamais mais perder a maior oportunidade e muitas vezes você está dizendo ai irmão isso ai não muitas vezes você já perdeu as esperanças porque a ciência está ai aonde o próprio Daniel disse aqui e nesse tempo a ciência se multiplicaria qual é o tempo meu irmão o tempo de hoje porque os sinais da sua vida já está ai tudo já está preparado meu irmão o concílio mundial da igreja já está no mundo a manifestação dos falsos profetas onde Jesus disse em São Mateus 24 que se possível até os eleitos vão enganar até os justos ah pai tem misericórdia agora agora se você estiver de acordo com sua palavra ele não pode te condenar porque você tem vivido por esta palavra agora você tem que ver se seus ensinamentos estão de acordo com os ensinamentos dos apóstolos você tem que ver isso você tem que ver isso ah que coisa preciosa mas eu vou finalizar com Mateus com Mateus 25 ah como será o juízo final para muitos será decepcionante para muitos serão decepcionantes porque pessoas que vivem hoje olhando expulsando demônio falando língua profetizando mas achei de pecado oculto na vida deles e é isso que ele disse apartai de mim vós vós que decepção apartai de mim vós que praticai iniquidades ah que coisa triste será triste demais para muitos eu espero de não ouvir eu espero de não ouvir isso dele porque para mim será triste e é que eu estou de acordo com a palavra dele o meu batismo em nome de Jesus Cristo eu acredito no único Deus conforme Judas versículo Judas versículo 4 1 João 5,20 1 Timóteo 3,16 Apocalipse 1,17 João capítulo 1 o verbo que era espírito mas tomou a forma humana eu creio em um único Deus a minha ceia com pão asmo vinho e com lava pé é dessa forma que eu creio mas eu espero lá ainda e não ouvir dele apartai de mim e você que não tem batismo correto não tem santa ceia correta mulheres que andam cortando o cabelo que a Bíblia diz que não deveria vestindo essas roupas sensuais aonde são cobiçadas pelos homens e a Bíblia diz que em seu coração ele já adulterou com elas como será sua condição de julgamento lá? como será meu irmão? mas eu vou terminar agora Mateus 25,31 ele diz assim quando o filho do homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele então se assentará no trono de sua glória e todas as nações serão reunidos diante dele ele apartará um dos outros como pastor aparta dos bodes as ovelhas e para as ovelhas os justos a sua direita mas os bodes os trigos mais ou menos isso a sua esquerda estou terminando viu e então dirá o rei aos que tiverem a sua direita vindo e bendito de meu pai possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo ah mas o que tiver a sua esquerda ele disse vai lá apartai-vos de mim é isso que ele diz versículo 41 então direto meu os que tiver a sua esquerda apartai-vos de mim maldito para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos que Deus tenha misericórdia de cada um de nós Pai no nome de Jesus Cristo aonde teu povo está Senhor nesta hora abençoa com teu poder trai revelação Senhor trai comunhão para o teu corpo em volta desse mundo Pai trai harmonia trai conhecimento trai batismo com o Espírito Santo Pai que o Senhor abençoe a todo teu povo Pai tenha misericórdia de cada um de nós revela para cada um de nós Senhor e dá oportunidade para cada um para que cada um possa organizar a sua vida para esse grande momento que está por vir porque os teus sinais já estão no mundo Deus te abençoe e até o próximo programa